Fala pessoal, mais um vídeo no canal. Pessoal, você que já é produtor rural, você sabe quanto que custa você criar uma bezerra no momento que nasce, até o momento que começa a produzir leite aí pra você chegar no seu curral? Vale a pena, Wesley, comprar uma bezerra ou vale a pena criar uma bezerra? E quanto que fica pra gente fazer, né, criar essa bezerra até o momento aí de ser uma vaca produzindo leite dentro do seu curral? Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Eu sempre falei aqui no canal, aqui pessoal, pra você criar somente as melhores, somente bezerras que tem genética, que tem um histórico genético associado ali por trás. A gente não cria todas as bezerras do nosso curral. Por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês aqui que é muito caro. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, o preço que você vai gastar pra criar uma bezerra ruim, você vai gastar pra criar uma bezerra boa, uma bezerra de genética. Qual que é a diferença, Wesley? A bezerra boa que você vai estar criando vai te entregar capacidade de produção, vai te entregar genética lá no seu curral. Enquanto a runha, muitas das vezes, não vai pagar nem esse custo que ela demorou, nem esse tempo que ela ficou aí lá no... você investindo dinheiro pra você chegar lá no seu curral. Quanto tempo, em média, Wesley, gasta uma bezerra do momento que nasce até o momento de virar uma produtora de leite aí? Tem cerca, pessoal, de dois anos produzindo esse investimento ao longo desses dois anos pra ela chegar produzindo pra você. Então é um investimento a longo prazo. Uma bezerra que não nasce hoje, não vai ser amanhã que ela vai chegar lá. Mas você tem que criar muito bem porque hoje é uma bezerra e amanhã ela vai ser a sua vaca no seu curral. Então o que você fez durante esses dois anos pra isso acontecer vai também influenciar e muito nessa capacidade dela. Eu vou explicar aqui pra vocês rapidamente como é que funciona. Eu já respondo pra vocês a primeira pergunta aqui, que na minha opinião compensa criar ao invés de comprar. Por quê? Eu vou justificar da seguinte forma, porque quando você tá criando, você sabe o que você tá produzindo. Você sabe todo o histórico daquele animal, você sabe como foi o cuidado, ninguém cuida melhor do que o dono. Então, na minha opinião, compensa mais você criar, mesmo eu falando, vou falar aqui com vocês o preço do que você comprar. Porque você sabe o que você tem dentro do seu curral, porque foi você que criou, beleza? Só explicando pra vocês como é que funciona aí, pra vocês entenderem. Já peço pra você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, senta o dedo no like, curte, compartilha, comenta aqui abaixo quanto que custa criar uma bezerra aí no seu curral. A bezerra, pessoal, assim que ela nasce, tá explicando pra vocês o nosso manejo. Então, ela fica sete dias lá no bezerreiro fechado, ela recebe mais ou menos em torno de seis litros de leite por dia. A gente divide, né? Três de manhã e três na ordem da tarde. Depois desses sete dias, ela sai de lá e vai pras baias individual. Não é bem uma baia, né? A gente marre elas lá em volta do curral, como vocês viram lá, e cada bezerrinha recebe o seu coxinho. Tudo separado, teu coxinho de água, teu coxinho de ração, das outras. E tudo isso é de forma individual. E ela fica, né? Depois que ela sai do bezerreiro e vai pras baias, ela continua recebendo esses seis litros de leite, só que a gente faz em comparação de um concentrado, tá? Que é muito simples, eu vou mostrar aqui pra vocês. É trigo, fubá e o concentrado que a gente usa lá no meio, que é o mineral. A gente faz essa introdução nelas e elas ficam durante esse período 75 dias, tomando seis litros de leite mais um concentrado. Então, assim, aumenta o custo. Depois, pessoal, elas começam a crescer, a gente tira ela dessas baia e sorta ela lá pra cima, lá onde eu já filmei que vocês no canal, que é onde fica a nossa caixa d'água. Lá elas vão ficar em lotes maiores, a gente divide lá em dois lotes. Um lote de baixo, fica as bezerrinhas menor, e um lote de cima fica as maior. Porque senão a bezerrinha que saiu ali agora da baia, ela vai pro meio dessas lotes de bezerra, tem bezerra muito desregulada com elas. Então a gente introduz ela primeiro num lote menorzinho, e depois que ela pegar peso, ela vai pro outro lote que fica no pasto de cima lá dividindo. Nesse período, a gente também dá os cinco quilos. A gente dá cinco quilos de silagem, mais três quilos de concentrado, e vai desmamando a bezerra. Nesse processo aqui a gente começa a desmamar. A gente desmama completamente 90 dias após a aparição. E por que a gente demora pra desmamar a bezerra, pessoal? Porque quando você cuida, é igual aquele time que pega o embalo no começo e ele ganha o jogo. Então você tem que embalar a bezerra. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Você tem que embalar a bezerra, deu no começo. Se você deixar pra embalar ela depois que ela estiver grande, ela já perdeu o embalo. Então você já começa ali embalando ela. Então com 90 dias a gente faz a desmama completa desse animal. Aí ela fica consumindo esses cinco quilos de silagem, mais três quilos de concentrado. Aí depois ela vai lá pra baixo, que é onde a gente vai fazer um processo nela que chama ganho de peso. A gente vai fazer ela ganhar peso pra gente fazer a inseminação dela. Nesse período, pessoal, ela fica em torno aí, comendo em torno de 20 quilos de silagem por dia, mais três quilos de concentrado. Então por dia ela come já 20 quilos de silagem, não tem mais nada de leite aqui, que é o ganho de peso de fato, mais três quilos de concentrado. No próximo estágio, pessoal, a gente faz a inseminação ou coloca boi, né? Até depois que ela faz esse ganho de peso. Por que a gente fornece silagem de mil para as bezerras? Aqui vem uma dica também muito importante. A bezerra, ela não cruza com a idade, ela cruza com o peso. Então quanto mais rápido ela atingir peso corporal, mais rápido ela vai cruzar, mais rápido ela vai chegar dentro do seu curral. A gente tem várias no Via lá, que chegou pra gente com menos de dois anos dentro do nosso curral. Por conta de quê? Por conta disso. Esse cuidado, essa dedicação que você tem no começo, quando você embala o animal, que eu acabei de falar aqui pra vocês, ela vai chegar mais rápido e com uma qualidade espetacular. A gente tem um vídeo primeiro aqui, que eu já mostrei aqui no canal, com pote de bezerra. Você vai olhar e você vai falar que não é uma bezerra no meio da zona, que não é. Ela chegou rápido lá pra gente. Wesley, e quanto que custa? Do dia que nasceu até o dia que ela vai de fato parir e vai chegar no seu curral. O nosso custo, pessoal, ele girou aqui em 4 mil reais por animal. Não é barato. Por isso que eu falo aqui no canal. Vai criar bezerra? Cria coisa boa. Cria bezerra de genética. Porque aqui a gente fez o cálculo de uma bezerra. Agora você imagina 10, é 40 mil reais, pessoal. 20, é 80 mil reais. E aqui tem um detalhe, é dois anos de você só investindo. Porque esse animal não vai estar produzindo ainda dentro do seu curral. Então não é barato você criar uma bezerra hoje até o momento da vaca. Mas pra mim, vale mais a pena do que você comprar. Quando você vai começar na pecuária de leite, não tem jeito. Você vai ter que comprar, porque você ainda não tem as matrizes. Mas como você já tem, que é o nosso caso, vale a pena você criar. Por quê? Além disso aqui, pessoal, ainda tem vários ciscos. O animal pode morrer, sempre tem a taxa de mortalidade. Uma bezerra pode estar chegadinha a parir. Infelizmente, você acabou perdendo ela. Você perdeu todos esses dois anos. Então quando você cria coisa boa, lote de qualidade, ela pare de novo uma bezerra que você criou de alta genética. Pare de novo, ela já vai valer na casa de 6, 7 mil reais. Isso pare de novo. E depois fora o lucro do leite, fora a cria que pode parir. A gente já calcula assim, o parir o fêmea, mil reais já desconta. Por quê? Tem todo o potencial. Fêmea vale dinheiro. Beleza? Então por isso que é muito importante quando às vezes você investir em uma inseminação sexada, porque vale a pena. Você imagina. Investir dois anos numa bezerra, chegar lá e parir um bezerra em macho. Pode acontecer e vai acontecer isso, mas você tem que criar tudo. A gente faz a comercialização no momento da desmama. A gente fez a desmama das bezerras. As bezerras que a gente não vai ficar, a gente faz essa comercialização aí para não ficar. Beleza? Então meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Aproveita e comenta aqui abaixo quanto custa para criar uma bezerra aí na sua propriedade. Preço de bezerra aí na sua região também é o que eu quero saber. E da onde você está me assistindo. Se esse vídeo agregou, peço sempre para curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal. Vejo todos vocês, se Deus quiser, no próximo vídeo.